E nos diz a palavra de Deus, que quando Deus entrega o pedido de Ana, quando Deus dá Samuel para Ana, Ana abaixa no peito e diz, eu vou agora para o altar, eu vou entregar aquilo que eu prometi ao Senhor, eu vou dar aquilo que Ele me deu de mais precioso. E ela pega a sua criança, pega o seu bebê, que for é desnomado, e leva para o altar do Senhor. E quando ela leva, ela leva para ele ficar para o resto da vida no altar. E ela leva para o altar sem dor no seu coração, mas com alegria. É por isso que Deus ama quem dá com alegria. E Ana deu o que ela tinha de melhor, ela colocou no altar do Senhor sem receber nada em troca. Escuta aqui para mim, gratidão revela caráter. Tem pessoas de Kalamandarabashuria que querem que Deus venha abrir as outras portas que estão fechadas, mas quando Deus dá a primeira coisa para ela, para ele, ele não consegue ser grato a Deus nem reconhecer que foi Deus que deu. Ana disse, vai se chamar Samuel porque do Senhor pedi, agora eu estou entregando. É dando o que se recebe. E quando ela entrega a Samuel, ela entrega para viver o resto da vida. Ana é uma mulher que tem palavra. E a Bíblia diz, é melhor que você não voto, que você votar e não cumprir. Então Ana, ela tem palavra porque ela sabe que Deus não vai mentir nem filho do homem para se arrepender. Deus falou que ia dar e Deus deu. E ela também, ela vai lá para o altar, ela entrega. Ela entrega sem ressentimento, ela entrega sem dor na alma, mas ela entrega com alegria. E nos diz a palavra de Deus que Samuel foi desmamado. Samuel foi desmamado e ela entrega naquela situação, sabe por quê? Porque ela sabia que não era um filho que Deus estava dando para ela. Não era um filho comum, mas sim um profeta. Sim um profeta. E profeta tem que crescer na presença de Deus. E profeta tem que aprender dentro da casa do Senhor. Tem muitas mães querendo ter profeta, querendo ter filhos profetas, mas que estão sendo criados dentro de casa. Instrui o teu filho, a tua filha, o caminho que eles devem andar. Não quer mais pegar na mãozinha do filho da filha para levar para a escola dominical, não quer deixar no culto de criança, não se esforça para levar o filho para a presença de Deus. Você quer ter filho profeta? Então o caminho é a casa do Senhor, só existe o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Ana, ela entrega na casa do Senhor e ela entrega com alegria. Ei, os teus filhos são heranças do Senhor, então não coloca aí. Você leva os teus filhos para muito lugar. Mas a casa de Deus é a escola de profetas. Mas eu sei, tem muita gente que sabe o quê? Eu estou indignado com o Evangelho. Eu estou indignado com muitas coisas que acontecem dentro das igrejas. E tem muitas pessoas saindo dentro da igreja, sabe por quê? Por causa de escândalos. Por causa de escândalos que acontecem dentro da igreja. E tem gente que fica lá no YouTube, e tem gente que fica lá no Facebook, olhando só a queda. Só a queda que aconteceu no jardim. Só a queda que aconteceu na vida de Adão e Eva. Olha aqui para mim. Perfeito só Deus. Mas a casa dele ainda é chamada casa de oração. Ei, a igreja pode ter pessoas na frente. Na frente, decalamandarabashuria. Mas ele só está na frente comandando. Ele só está na frente, sabe fazendo o quê? Tomando conta daquilo que é do Senhor. A igreja é do Senhor. A igreja é do Senhor. E onde está o joio, está o trigo também. Deixa crescer junto. Deixa ficar junto. Então para desse negócio. Que tu quer crescer fora da presença de Deus. Tu quer formar filho profeta em casa, longe da presença do Senhor. Ana, ela sabia. Ela sabia o que acontecia na casa dele. Sabia ou não sabia. Mas é claro, se ela todos os dias estava no templo, Ela sabia o que estava acontecendo lá na casa de Eli. Ela sabia o que estava acontecendo lá naquela igreja. Mas mesmo assim, ela não fica com seu filho em casa. Ela sabia que Orfine e Phineas estavam se prostituindo. Ela sabia do dia que estava acontecendo no templo. Mas mesmo assim, ela coloca o filho na presença de Deus. Olha aqui para mim. O melhor lugar para criar filha é na presença de Deus. O melhor lugar para que você esteja na presença de Deus. E no final é que Deus vai separar quem é joio e quem é trigo. Quem é joio e quem é trigo. Então, não sai da igreja aí por causa de escândalos. Não. A igreja, ela não é sua. A igreja é de Deus. E Deus manda eu te falar onde está o joio e o trigo também. Deixa crescer junto. Mas no final eu vou mostrar quem é quem. E deixa. Não tenta você arrancar. Não tenta você fazer aquilo que é o Senhor que vai fazer. Nos diz a palavra de Deus que Samuel foi desmamado da sua mãe. Sabe para quê? Para ele viver a sua história. Olha aqui para mim. Para ele estar agarrado aí. Na saia. Na barra da saia da tua mãe. O Senhor me trouxe aqui para dizer. Eu estou cortando o cordão umbilical. Porque Ana já viveu a história dela. Agora está na hora de você fazer a tua história. Está na hora de você. Crescer na graça e no conhecimento. Está na hora de você crescer espiritualmente. Está na hora de você começar a andar sozinho. E Samuel ele fica. Ele fica para aprender. Ele fica para aprender no meio das coisas erradas. Mas ele estava na casa do Senhor. Sabe o que é que eu aprendo com isso? No meio do joio. No meio daquelas coisas ruins. Samuel sabia o caminho que ele tinha que seguir. Ele estava dentro da igreja. Mas ele não estava perdido dentro da igreja. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ele sabia o que era certo e o que era errado. Ei. Ele estava tendo caráter. Ófines e Finéia era um testemunho vivo daquilo que Samuel não queria para a vida dele. Porque ele lia as Sagradas Escrituras. A Bíblia diz que ele ministrava no templo. A Bíblia diz que ele tinha oportunidade. A Bíblia diz que ele cuidava do templo. Ele abria a porta. Ele apagava as luzes do templo. Ele fazia coisas que o filhinho do pastor não queria fazer. Mas ele estava crescendo. Ele estava crescendo. E ele estava aprendendo o que era produtivo. O que estava fazendo ele crescer. E o que não servia para ele. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor Jesus. Que é quando aquele menino crescia. Os outros estavam lá na prostituição. Os outros estavam lá desviando as ofertas dos altares. Então chega. Chega um profeta e fala com Eli. Chega um profeta e tem um particular com Eli. Diz, olha Eli. O Prumo vai entrar nesse ministério. Eli. A tua casa. Sabe? Tua casa caiu. Tu está pensando que é porque tu está no controle? Porque tu está no comando? Está sentado nesta cadeira que Deus não está vendo não? Deus não está vendo não, Eli. Você compactuando com as obras das trevas, Eli. Deus está vendo essas oportunidades que você está dando, Eli. Você está sabendo o que é que teus filhos estão fazendo? E você não disciplina? Pois saiba bem que Deus disciplina e repreende o filho que ele ama. Está na cadeira, mas não é sinal que vai ficar na cadeira. Está crescendo junto, mas não é sinal que é trigo. Tem joio disfarçado de trigo neste negócio. Tem pessoas disfarçadas dentro da igreja só querendo. Só querendo a lã, só querendo a gordura das ovelhas. E andando por caminhos errados. Fazendo o que não deve fazer. Imagina o povo que está falando com a Ana. Tu vai deixar o teu filho, Ana. Ficar no meio ali da prostituição. Está sabendo não? Aquela família está corrompida. Está sabendo não? Tu vai deixar o teu filho dormir perto do quarto daqueles adúteros. Daqueles prostitutos. Mas Ana, eu sei o que foi que eu gerei. Eu sei o que foi que eu gerei em oração. Eu gerei profeta. Isso ali para o meu filho vai ser escolinha. É, mas vai ser na igreja. Porque tem gente que se desviou por causa de escândalos. E quer que você desvie também a sua família. Que você não leve mais as tuas crianças. Só porque? De candara basúria. Houve escândalo naquele ministério, mas aquele ministério não é do pastor. O pastor só administra aquilo que é de Deus. E eu digo uma coisa para você. Quando chega o tempo do acerto de conta. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Nos diz a palavra de Deus que aquele homem entrega o decreto para ele. Os olhos do Senhor estão em todo lugar. Contemplando os bons e os maus. E tem pessoas que fazem as coisas dentro das igrejas. E pensam que Deus não está vendo. E pensam que vai além. Deus tem um tempo determinado para tudo. Há tempo de plantar e tempo de arrancar também. O que se plantou. Tem coisas plantadas. Em cadeiras. E diz aqui ninguém. Aqui não sai. Aqui ninguém me tira. Ai, o Senhor. Manda um recado para ele. Que ele vai entrar com conserto dentro da casa dele. Que ele vai entrar com conserto dentro do ministério. Que ele vai destituir. Sabe? Vai tirar da cadeira. Aquele homem que estava sentado, mas não estava administrando. Olha aqui para mim. Se Deus te deu uma família, administra a tua família. Se Deus te deu filhos, disciplina e corrige os teus filhos. Não deixe os teus filhos fazerem o que quiserem. Não deixe a tua casa. Lepra surimicandarabra suria. Não deixe a tua casa ser coito do maligno. Não permita a imoralidade dentro da sua casa. E como é que a imoralidade está entrando? Pelas redes sociais. Você pega o celular, dá para o teu filho, o teu filho, a tua filha. Faz o que quer e você não administra. Olha bem muito. Olha aqui para mim. Quando você dá no celular para alguém. Você está assumindo a responsabilidade daquela criança. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor. Que Deus entra com conserto na casa de Eli. Deus entra com conserto na casa de Eli. E Samuel crescia. E Samuel sabia que aquele caminho não era o caminho dele. Aquele caminho não é o caminho dele. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu a melhor parte. Ele escolheu caminhar pelo caminho da verdade. E ele continuou na verdade ainda que estava no meio da mentira. Mas ele conheceu a verdade e a verdade libertou ele. Está entendendo? E a palavra de Deus vai nos dizer que Deus fala com Samuel. Quando foi que Deus falou com Samuel? Quando Samuel tinha crescido. Quando Samuel estava preparado para liderar. Tem pessoas que querem ouvir a voz de Deus. E Deus está dizendo, sabe por que eu não falei contigo antes? Porque eu estou observando como você se comporta no meio da situação. Eu estou vendo como você se comporta no meio da imoralidade. Eu estou vendo como você se comporta no meio de uma sociedade corrompida. Eu estou vendo como você se comporta no meio desse departamento. Eu quero ver como você se comporta ainda sabendo que está havendo muitos escândalos neste lugar. Mas você escolheu caminhar no caminho da verdade. Então Deus fala com Samuel. E ele chama Samuel três vezes. E Samuel vai falar com Eli. E Eli sabia que não era ele que estava chamando. Ele disse, não. Não sei o que estou chamando. E Deus incomoda Samuel. Mas quando ele estava preparado. Quando ele estava preparado. E nos diz a palavra de Deus que ele disse, olha. Quando você ouve essa voz novamente. Ô Samuel. Você disse, fala que teu servo ouve. Fala o que? Que teu servo ouve. O teu servo, o servo é obediente à voz de Deus. Fala que eu vou assumir. Fala que eu vou obedecer. Deus fala com muita gente. Deus fala com muita gente. Mas que tem o ouvido aberto. Para ouvir a voz de Deus e obedecer. Olha aqui para mim. Deus não vai falar com casa rebelde. Deus não vai mandar recado. Para quem está na casa dele. Mas está andando os caminhos errados. Deus manda recado sim de disciplina e correção. Porque ele corrige a disciplina que ele ama. Mas com Samuel foi diferente. Ele fala com Samuel. Para confirmar a chamada que ele tinha na vida de Samuel. Ele fala com Samuel para dizer, olha, eu vou tirar aí. Você aprendeu muita coisa aí com ele. Ele te deu oportunidade. Mas só que está chegando o tempo que eu vou tirar ele da cadeira. Está chegando o tempo que eu vou tirar a prostituição do teu meio. Está chegando lá que eu vou fazer a limpeza neste lugar. Eu sei que você suportou. Eu sei que você resistiu. E você está aprovado. Você cresceu. Aonde ninguém conseguiria crescer. Porque você escolheu a melhor parte. Você escolheu andar com a verdade. Oh, Samuel. E nos diz a palavra de Deus que Deus se revela para Samuel. E ele não fica feliz de saber que o seu líder, de saber que aquele que ele ensinava e dava oportunidade, ia ser destituído. Olha aqui para mim. Tem pessoas que ficam felizes. Quando dizem, olha, vou eu tirar da cadeira. Oh, glória. Eu quero a cadeira do outro, hein. Mas gratidão revela caráter. Mesmo assim, Samuel era grato pelas oportunidades que o mestre dele deu. Mesmo assim, ele tinha uma consideração, um amor. Porque aquele sacerdote dava oportunidade para ele. Ele não ficou feliz. Mas era necessário. Tem coisa que vai acontecer na tua vida. E Deus me trouxe aqui. Não vai te deixar feliz. Porque essa pessoa faz parte da tua história. Mas eu vou tirar. Eu vou tirar de cena aquilo que não está me agradando, te diz o Senhor. Está chegando a hora de eu ter um acerto de conta na casa de Eli. Está chegando um acerto de conta na vida de Ófine e Finéia. Está chegando o dia que o Todo-Poderoso vai fazer justiça. Neste lugar. Não. Está ocupando, está usufruindo. Mas não está sendo verdadeiro. Está ocupando um lugar. Mas está sendo mentiroso. Está ocupando um lugar. Mas está enganando. É engano de quem pensa que está te enganando. É engano de quem pensa que engana a Deus. Não. Não engana a Deus, não. Coloca aí no comentário. Não vai enganar a Deus, não. Com capa, viu? Não vai enganando a Deus, não. Dizendo que é filho de sacerdote. Não vai enganar a Deus, não. Dizendo que é isso. Não vai enganar. Deus está sabendo o que está acontecendo. E Deus não vai permitir que você dê calamar. Você cresceu. Você cresceu no meio de uma história. Uma história que você viu cenas que você não queria ver. Não queria ver. Aí Deus chega o acerto de conta na vida daquela família. E nos diz a palavra de Deus que primeiro, os filisteus tomam a arca do Senhor. Aí depois, Ófines e Finéia morrem no dia só. Olha só. Olha só. Tem gente que quer plantar, quer colher bênção com histórico, com a vida de desobediência. Tem gente que quer ouvir a voz de Deus, mas escuta a palavra de Deus todo dia e não muda. Não muda. Continua no erro. Vai para a igreja todo dia e não muda. Sabe da verdade, mas não se libertou da mentira. Prega a palavra, mas o teu testemunho de te casa é só misericórdia. O testemunho na rua piorou. E Deus está dizendo, vou ter uma sede de conta e vou fazer uma limpeza assim. E nos diz a palavra de Deus que ele estava sentado na cadeira. Ele estava sentado. Samuel não tinha pedido aquilo. Samuel não queria a cadeira de ninguém. Samuel não queria a cadeira de ninguém. Ele só queria crescer na graça, no conhecimento. Ele só estava ali para aprender. Aprender. E quando chega aquelas más notícias para ele, ele não suporta. Quando ele soube que os filhos morreram, os dois filhos que estavam na prostituição morreram. Quando ele soube que tomaram a arca do Senhor, a Bíblia diz que ele estava na cadeira. Na cadeira mesmo, ele caiu e quebrou o pescoço. Olha aqui para mim. Olha aqui para mim. O fim da coisa é cair na mão do Deus vivo. E Deus está mandando eu te falar. Estou eu tirando do teu meio coisas que não estavam me abriadando. Estou eu tirando de lugares, de posição. Líderes, lideranças que sabia da verdade, mas compactuou com a mentira. Sabia da verdade, mas compactuou com o engano. Ei! As obras das trevas são repreendidas abertamente. E Deus manda te dizer. Sou eu, Deus, que estou fazendo limpeza. Sou eu, Deus. Eu coloco na cadeira e eu tiro da cadeira quem eu quiser. Eu coloco e eu tiro. Eu faço subir e descer a sepultura. Eu firo e eu curo. A igreja é minha. Sou eu que estou no comando. Sou eu que planto. Sou eu que arranco também. Sou eu que destrono os reis. Estabeleço. Está chegando uma cadeira para alguém. Uma oportunidade para alguém que não pediu. Mas Deus, sabe por que eu estou falando com você? Porque você aprendeu. Eu estou falando com você porque você amadureceu. Você não é aquele menininho de antigamente. Você aprendeu com os erros dos outros. Você aprendeu com essa história. E é por isso que você está preparado para sentar. Leprashurim. Deus, Deus, que apresentou eu colocando uma cadeira. Uma cadeira para você sentar. E você está dizendo. Mas eu tenho laços. Eu tenho laços. O Senhor está dizendo. O teu laço maior. A tua aliança maior. É comigo, te diz o Senhor. O teu maior laço é com a obediência. E a obediência vai te apresentar em lugares. Em lugares que muita gente ia dizer. Como é que pode um menino. Um menino chegar. Ali onde ele chegou. É melhor ser um menino que te ouve. Do que um sacerdote rejeitado. Escuta a voz de Deus e obedece. Escuta a voz de Deus e pratica. Eu sei dos erros que estão na minha igreja. Mas eu não vou propagar escândalos. Que estão acontecendo. La mandara bachuria. No meio da minha igreja. Porque eu sei onde o joio está. O trigo está também. Mas está chegando a hora. A hora que o joio será arrancado. Será desmascarado. E o Senhor vai mostrar. Quem é joio e quem é trigo. La mandara bachuria. O trigo vai ter crescimento sim. Mas vai chegar a colheita. Está chegando o tempo de colheita. Para o teu ministério. Está chegando o tempo de colheita. Para a tua vida. Sou eu Deus que falo contigo. Sou eu Deus que te dou crescimento. Sou eu Deus que vou te colocar em lugares. É. Lugares que você vai entrar. E você vai sentar. No meio dos príncipes. Porque o menino está preparado. O menino aprendeu. O menino aprendeu a não fazer besteiras. Que homens renomados. Que homens adultos. Que mulheres adultas faziam. Eu aprendi a não me contaminar. Daniel disse. Não. Eu decidi. Eu não vou me contaminar com essas daí. Eu escolhi. Eu escolhi a verdade. Eu escolhi Deus. Eu escolhi Deus. Eu renunciei a muitas coisas. Para chegar até aqui. Ei. Vai ter gente que vai perguntar. Onde foi que você. Como foi que você chegou aí. Como foi que você chegou aí. Por que você está sentado aí. Ei. O que foi que aconteceu na tua história. As minhas renúncias. Eu escolhi ser profeta. Eu escolhi Deus na minha história. E Deus me honrou. E Deus me colocou. Onde homem nenhum me colocaria. De candara bacandara. Te prepara. Porque tem uma cadeira. Esperando para você. Tem uma cadeira que já está reservada para você. E tem teu nome. E Deus é quem vai anunciar. Deus é quem vai anunciar. Sabe que nome. Essa cadeira. Meu Deus. O que é que eu fiz para merecer aí Senhor. É. Anos de sacrifício. Você se tornou aquilo que Deus gostaria que você se tornasse. Você não se corrompeu no meio do caminho. Você não deixou de fazer a obra do Senhor. Mesmo sabendo que está uma bagunça aí no meio gospel. Mesmo sabendo que tem um monte de coisas erradas. Mas você não se corrompeu. Então não se corrompeu. Então vai viver o melhor de Deus. Vai viver o melhor de Deus. Oh aleluia. Glória a Deus. Levanta tua mão e dá glória. Levanta tua mão e dá glória. Que o meu Senhor agora vai tirando teu meio todo embaraço. Vai tirando toda mentira. Todo engano. Vai tirando toda capa. Todo joio. Vai tirando tudo aquilo que está dentro. Lá pra Churimicandará. Demonstra ser uma coisa e não é. Eu profetizo em nome de Jesus Cristo. Uma limpeza espiritual aí. Uma limpeza na tua vida sentimental. Uma limpeza na tua vida espiritual. Uma limpeza nesse ministério. Uma limpeza na tua casa. E que seja quebrado todo engano. Toda falsidade. Toda inveja. Lá manzarada. E que permaneça a verdade. E que permaneça a verdade. Eu profetizo libertação. De tudo aquilo que está em oculto. E eu profetizo. A partir de hoje o menino cresce. E o menino foi desmamado pra viver a sua história. Você vai viver a sua história. E é Deus que está escrevendo capítulo por capítulo. E o pai está dizendo pra você. Meu filho e minha filha. Eu estou esperando você passar por essa prova. Porque a prova é grande. Mas também o que eu vou te dar. Vai deixar muita gente boca aberta. Vai ter gente que vai passar por você. Vai dizer. Quem é que está sentado ali? É fulano mesmo? Quem é que está praguando naquele ministério? É. Naquele ministério é fulano mesmo? Que é aquela capa daquele cd. De quem é? É de fulano. É dela mesmo. É dela mesmo. Teve esforço. Teve renúncia. Teve renúncia. E Deus olhou do céu e disse. Eu vou retribuir. Aquele casamento. Como assim? É. Ela não quebrou princípios não. Ela não se prostituiu. Tem gente que quer entrar na igreja. Decando a Arabaxúria. Por cima de um tapete vermelho. Quer dar a volta por cima. Mas quebrando princípios não dá. Aí tem gente que fala. Como foi que você chegou aí? Como foi que você casou? Como foi que você conseguiu isso aí? Aí você vai dizer. Eu não quebrei princípios. Eu honrei o meu senhor. Ela manda a Arabaxúria. E ele me honrou. Venha aqui ver. É eu mesmo. Sou eu mesmo que estou passando por cima. Deste tapete vermelho. O meu nome é renúncia. O meu nome é esforço. O meu nome é renúncia. O meu nome é esforço. A obediência. Vai te colocar em lugares. Que muitas pessoas vão perguntar. Como foi que chegou ali? E você vai dizer. Foi a mão de Deus. Ele falou comigo. Ele se revelou para mim. E foi ele mesmo que disse. Que essa cadeira é minha. Então me posta essa palavra. Confira nos comentários com a mente. Eu recebo essa palavra. Essa palavra é para mim. É para mim. E eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe. Beijo no seu coração.